E aí galera, suave na nave? É ué Então, aqui no servidor foi bem pelo contrário Teve muita ação, loucura total Só de você olhar minha energia Já percebe que a gente invadiu 5 nexus do último episódio até agora E ainda a gente foi invadido, sim Olha só, eu tô com outro clã A galera continua a mesma Só que eles criaram com outro nome E eu não vou enrolar não Porque tem muita coisa da hora pra mostrar pra vocês Começando com a invasão de ontem lá na México aqui Quem assistiu o vídeo até o final tá ligado Que eu saí do Factions Entrei aqui só pra vir destruir o nexus do México aqui A gente conseguiu destruir sim Só que eu não tenho certeza se era o clã do Master King Antes era, né? Mas aí a gente destruiu Então o clã foi desfeito Aí qualquer um podia criar com esse nome E eu tô falando isso porque depois eu dei info no Master King Ele tava com outro clã lá Chamado, não lembro o nome Só sei que a gente foi lá e destruiu também Ambos estavam level 1 Então foi rapidinho Mas se você pensa que o Master King deixou barato Achou errado Porque não demorou muito Eles já colaram no nosso nexus E rolou umas treta louca Quando o Master King veio a primeira vez Eu tava editando O meu clã até conseguiu defender sozinho Só que aí o Master King começou a falar Que eles estavam de hack no global Que gravou, não sei o que Bom, se eles tiverem de hack mesmo Pode banir Mas eu acho que é choro no Master King É, realmente Pode ser que seja verdade, né Porque como a gente já percebeu A maioria do servidor aqui usa hack E eu nem sou líder ou dono do clã Pra quicar os cara Mas continuando Eu cheguei aqui pra defender Aí eles tentaram de novo Mas vieram em peso Uma cambada Aí eu consegui gravar essa parte A gente tretou ali um monte Master King vs Nerdstone E voando pena de galinha e patinho pra todo lado Eu tive que ralar Porque a minha armadura tava quebrando Mas a gente conseguiu defender de novo Aí o Master King ficou full pistola E saiu do servidor E a gente ainda destruiu o Nexus dele de novo Então ele deve tá bem felizão Certamente que sim Já o nosso Nexus Eu não sei se foi o Master King Na verdade eu não sei Faço a mínima ideia de quem foi Porque foi de madrugada Devia ter alguém online do clã sozinho Ninguém viu nem nada Quando chegou no outro dia A gente tava sem clã Só sei que o cara também se lascou, né Porque pegou o Nexus level 12 Foi o maior level Que alguém já chegou aqui No servidor Nessa temporada, tá? Que mal começou Então a vida do Nexus era gigantesca O cara deve ter ficado lá horas Ritando O rim que a gente perdeu O Nexus level alto Mas pra criar É só 50 mil Então tipo Não foi problema Enquanto vai nascendo mais Blaze Eu vou gastar Esse meu cash O legal que fechou 20 mil certinho Então daria pra comprar 4 caixas dessa Mas eu vou comprar só 3 Só 3 modos de falar, né Isso aqui é cash pra caramba São 3 caixas Mas cada uma vem 5 itens Por isso que ela custa 5 mil E vejamos Não 5 Não, me diz que o cara não é sortudo agora Eu mereço Cara Não importa o servidor Não importa a caixa Os blocos me amam Cara Eu não tô crendo nisso Na moral Tanto item bom Vai Pelo menos umas caps Aí Agora sim Veio 3 botas E algumas caps Que foi Acho que o único item bom Que eu ganhei Última caixa Agora O que eu queria ganhar Olha só Se eu vim aqui no banco Clicar com o direito Eu queria ganhar esponja Ou bedrock Pra gente proteger O nosso Nexus Ou essa picareta especial Que também seria bom Então vamos torcer Última caixa Tá rodando Pelo menos uns bloquinhos Pra gente proteger Esse novo Nexus Vai 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 Eu confio Olha O tanto de creeper GG mano 24 creeper Eu ganhei Que cagaço Mas veio mais 3 blocos Pelo menos Tô cheio dos creeper O creeper serve Pra você explodir A esponja Tá Pra quem não sabe Essa esponja Você não consegue quebrar Quando você chega No Nexus De um cara Você pode quebrar tudo Mas você não consegue Construir né Por bloco Perto E a esponja Você não consegue quebrar Você tem que chegar E pôr creeper nela Tá Agora o que que eu vou fazer Com essa montueira de bloco Essas armaduras Eu vou tocar no meu cofre Por enquanto Tá Depois eu vou ter que vender E esses minérios Vamos vender aqui Vai dar bastantinha grana Já o ouro Eu não vou vender Eu vou comprar Eu vou comprar maçãzinha Pra fazer capiroto Pra mim Porque esses dias Foi tanto pvp Que quase faltou E é o seguinte Eu tô juntando bastante money Pra comprar uma coisa Alguns daí devem Tá imaginando Eu tô farmando um monte Pra conseguir xp também Encantar Vender item Fazer de tudo Pra conseguir money Pra já comprar isso No próximo episódio É um item muito caro Acho que o mais caro Do servidor Eu vou tentar Comprar ele sozinho Pro nosso clã Até porque Se a gente ver Não tem ninguém Do meu clã No money top Só eu né Que tô aqui em quinto lugar E esse money Não é a galera Do meu clã Que tá mandando pra mim Igual no factures Não Eu tô jogando aqui Conseguindo mesmo De verdade Eu peguei esse negócio Na raça E sozinho E ainda tá cheio De item meu No mercado Aqui pra vender Já o rank de clã Saca só O mais alto É level 2 Sim Tá difícil Permanecer vivo Os caras tão insano Destruindo tudo Que vem pela frente Já que eu não ganhei Esponja nem Bad Rock Na caixa Vou ter que pensar Em uma estratégia Bem legal Pra proteger O nosso Nexus Ah velho Fui teleportar O Blaze E saiu da jaula Eita Nasceu certinho Aqui dentro De novo Que cagaço Nunca mais Enquanto eu Continuo farmando aqui Eu vou mostrar Pra vocês Uma coisa Do que aconteceu Eu não sei Se você vai rir Se você vai chorar Mas eu tava rindo Depois eu chorei Vocês vão entender Por que agora Tava tudo tranquilo Lá na boa Aí um carinha Me falou Olha Nerdstone Dá TPA aqui Eu tenho uma base Com spawner Tem Nexus Aí eu não tava Acreditando muito Dei TPA nele Pra ver se era verdade Tava ali de shift Analisando a situação Aí não é que o cara Me quebra um bloco E tinha o maluco Do clã deles Ali embaixo Ele olha pra cima O cara devia ter esperado Chamar o clã Pra vir ajudar Mas aí ele quebrou Eu falei É agora ou nunca Antes que eles tiram Os spawners Já que até picareta Comecei a caçar Velho Eu consegui Roubar 29 spawners De aranha Dos caras Tudo bem que a aranha Não é grande coisa Mas são 29 spawners Aquilo ali valia Uns 250 mil Eu comecei fazendo Tudo certinho Catei a maioria Aí bate aquele desespero Como que você vai fugir De dois caras Full P4 Bolado Pra te pegar No território deles Eu tentei cavar pra baixo Tinha um outro andar Eu até tava procurando Ender chest Lá em cima Aí tinha o ender chest Ali embaixo Eu nem percebi Mas eu nem tentei abrir Eu não sei se ia funcionar A minha ideia Era descer pela água E escapar Correndo Digitar barra spawn E fugir O problema É que a base Era muito alta E a água Não tinha escorrido O suficiente Aí quando a merda Tava feita Eu pensei Se eu voltar pra cima Os caras vão me bater E vão me derrubar Então continua descendo Que a chance De dar merda É menos pior Mas não é que um carinha Conseguiu me alcançar Me deu um hit Acho que tinha repulsão Me jogou lá Pra casa do Dakota E eu não lembro Se eu tava com peso pena Ou não Foi tudo muito rápido Tinha uns cacto perto Não sei se os spawners Sumiam ou não Mas eu fiquei tentando Dar barra back Pra pegar os itens E salvar Mas com a minha internet Ajudando né Os caras sempre me matavam Agora analisando Eu penso Nossa como eu fui burro Por que eu não fiz isso Mas na hora É muita pressão Pra você Eu tava em carro Com os carinha também Pra você ter noção Eu tinha entrado em carro Primeira vez com eles Os caras estavam me fazendo Um monte de pergunta Aí tinha os que não eram VIP Que não pode dar TPA No player Pra quem não sabe Aqui no servidor Sem VIP Não tem barra TPA Então quando você vai invadir Tem que passar as coordenadas Pra eles virem andando Eu sei que é meio estranho Eu não concordo Mas o servidor não é meu Aí eles estavam pedindo As coordenadas Eu falava E eles pediam de novo E os caras me atacando Tudo ao mesmo tempo Ali muita loucura Os spawners A gente não conseguiu recuperar Mas também não perdeu nada né Só perdeu a oportunidade E se conseguisse Eu acho que eu ia ficar com dó Dos caras Imagina roubar Todos os spawners deles Na picareta Quem sabe Não foi até bom Que isso aconteceu Mas depois de um tempo Que o reforço chegou A gente foi lá E destruiu O nexus deles Cada nexus Que você destrói Ganha 500 de energia Independente de qual level for Também teve uns outros nexus De umas facções aleatórias Que a gente destruiu Eu não lembro o nome Mas tá passando aí na tela Mano Loucura total Até agora Eu não acredito que eu fiz isso Mas Vamos seguir em frente né A passada já era Vida que segue E eu tô farmando Sem pilhagem mesmo Porque essa espada Tem quebrável Aqui eu tenho pilhagem Ela não tem quebrável Nem quebrável 1 Então ela quebra muito rápido E blaze nem dá pra vender Na loja O que eu quero É o XP mesmo Se eu tentar vender aqui Vocês vão ver que não dá Só serve mesmo Pra você fazer Potezinho de força E eu já tenho Um monte estocado Pra falar a verdade Meu cofre Tá lotando de itens Eu vou ter que botar Mais uns ejetores Pra cima Eu já fiz várias potes Deixei tudo prontinho Aqui pra mim Tem comida Tem de tudo No meu cofre Tem até o que não devia Essas armaduras Tem que vender e guardar Em money Porque eu tô sem espaço Esse espaço Que tá sobrando ali É onde eu deixo Os spawners Tinha os spawners Da aranha Que eu deixei com o clã Mas relaxa Que no próximo episódio Eu mostro a base Pra vocês Com farm zona E tudo Botei os negócios Aqui pra vender E agora vai cantar mais Com esse XP Que eu consegui no vídeo A única coisa Que eu peço pra vocês É um clique No botão de gostei Porque esse vídeo Velho Foi insanidade total Na real Merecia mais um dislike Por fazer aquela burrada De perder os spawners É verdade Quer dizer Às vezes não Mas deixa o like Pra ajudar a gente E muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final Valeu Falando Tchau E aí E aí E aí E aí E aí